Eu tava há bastante tempo querendo fazer uma faca de vergalhão, e também tava há bastante tempo querendo fazer uma kunai e um abridor de garrafa. Na realidade, o abridor de garrafa foi uma sugestão do meu amigo Italo Vizenzi, o Instagram dele vai estar aí na tela, o cara é um cuteleiro excepcional. Mas enfim, aí eu pensei, por que eu não faço esses três projetos em um só? Um abridor de garrafa forjado de vergalhão de ferro? Eu acho que ia ser massa, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então já leva esse vergalhão pra forja, que inclusive eu ensinei a fazer aqui no canal, e eu estou falando da forja. O link pro vídeo da forja vai estar no card e na descrição do vídeo, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é forjar o anel da kunai. Então pra isso eu vou isolar o material que eu acho que eu vou precisar usando a borda próxima da bigorna. Usando meias marretadas pra isolar o material e deixar ele um pouquinho mais largo. Já que o próximo passo vai ser forjar usando a pena de um martelo de pena. O objetivo ao usar um martelo de pena é alargar essa porção do forjamento o máximo que eu conseguir. Mas eu percebi que poderia ser uma alternativa ainda melhor, ao invés de usar o martelo de pena, usar uma ferramenta de pena e uma marreta de arredondamento, ou marreta de ferreiro. Inclusive eu fiz essa marreta de ferreiro aí no último vídeo do canal, a partir de uma marreta comercial normal. Inclusive o link pra esse vídeo vai estar aí no card e na descrição também. Como vocês podem ver eu queimei o aço, eu superaqueci ele, o que é muito ruim, vocês vão ver por que no futuro. Mas agora eu estou usando a ferramenta de pena e a faça abalada do martelo pra alargar da forma mais eficiente possível. O que não faz lá muita diferença, porque pelo fato de eu ter superaquecido o aço ele acabou trincando, então eu decidi cortar esse pedaço fora e começar do zero. E é óbvio que pra cortar o aço eu vou usar a minha ferramenta de corte quente, que eu forgi aqui no canal a partir de um espetro de picareta. O link pra esse vídeo vai estar no card e na descrição do vídeo também. Infelizmente eu vou ter que voltar ao forjamento do zero, mas eu não forgi muita coisa, então não vai demorar demais e é sempre bom treinar o forjamento, né? Eu isolei da mesma forma que eu fiz anteriormente com a marreta de arredondamento, ou a minha marreta de ferreiro, e depois troquei pra minha marreta de pena. Eu uso a pena pra largar o máximo que eu posso e depois a face plana pra retirar as marcas muito pesadas de forjamento. No fim das contas eu quero que essa faca fique com a cara de forjada, mas eu não quero que fique marcas de marreta muito pesadas, então eu tô sempre tentando limpar as marcas de forjamento. Eu tentei fazer o furo que se tornaria posteriormente o anel da Kunai utilizando uma talhadeira com a ponta um pouquinho cega pra que ela funcionasse não como uma talhadeira, não como uma ferramenta de corte, mas como uma punção retangular. O que facilitaria bastante a minha vida na hora de tornar esse furo redondo. Detalhe pro saco de carvão com vida própria. E como os senhores bem podem ver, eu queimei o aço novamente. É um tanto quanto difícil gerenciar barra no fogo e câmera e impedir que o celular superaqueça e queime. Quem diria que o celular ficaria extremamente quente na beira de uma forja. Mas como os senhores podem ver aí, seja por superaquecer o aço ou forjá-lo muito frio, ele trincou, ele quebrou e novamente teremos que começar o projeto do zero. Então fica aí a dica pessoal, superaquecer o aço pode fazer ele trincar, forjar ele muito frio também, essas duas coisas em conjunto é praticamente morte certa. Então de novo rapaziada, vamos começar o forjamento do zero, fazendo isolamento que vai se tornar posteriormente o anel, dessa vez tomando cuidado pra nem superaquecer nem forjar muito frio, pelo amor de Deus. Mas eu resolvi mudar um pouco a estratégia na hora de fazer o furo que se tornará o anel, dessa vez eu vou usar uma punção redonda de 8mm. Eu resolvi usar essa punção porque ela é a mesma que eu uso pra fazer os furos do pivô dos meus tenazes, então eu já era um pouquinho mais familiarizado com ela, eu sabia que pelo menos o primeiro furo eu ia conseguir fazer sem estresse. Inclusive foi assim que ele ficou, olha aí como a remoção do material é muito pequena. E agora vamos alargar esse furo que nós fizemos com uma punção e pra isso eu vou usar uma outra punção que é basicamente uma barra redonda de aço carbono de mais ou menos 15mm eu acho com um afinamento na ponta, é só isso. Eu vou passar essa punção por um lado pra alargar o furo até o aço esfriar, depois que ele esfriar eu vou voltar ali pra fora e vou passar a punção pelo outro lado. O meu objetivo é que a parte interna do furo não fique afiada, pra que não fique desconfortável, é por isso que eu passo o formador pelos dois lados. O ideal seria que eu tivesse um formador redondo, um pouco mais grosso do que esse que eu tenho aí né, infelizmente eu não o tenho, então eu precisei alargar mais esse furo pra que ficasse mais confortável no meu dedo, usando o formador que eu uso pra formar o olhar das minhas marretas. Que vai deixar um formato meio esquisito no furo, que depois eu vou ter que ajeitar no chifre da bigorna, mas não antes de retirar o excesso do anel, que eu sem querer deixei um pouco grande demais as bordas. Vocês vão entender já já porque é importante cortar isso agora, mas o mais importante agora é não deixar nem rebarbas nem cantos vivos. E agora já que eu não tenho um formador redondo maior do que aquele que eu usei anteriormente, eu vou precisar usar o chifre da minha bigorna pra fazer o furo, pra fazer esse anel da Kunai. Se eu não tivesse cortado o excesso na esmerilhadeira, isso aqui ia ser um inferno de forjar, porque ia ficar dobrando o tempo todo, e provavelmente o anel ia ficar muito maior do que ele precisa ser. Então porque eu cortei o excesso na esmerilhadeira anteriormente e forjei com bastante cuidado no chifre da minha bigorna, que inclusive tem um formato um tanto quanto estranho, foi assim que ele ficou. Com o formato do anel já finalizado, está na hora de decidir quão longo será o cabo e quão longa será a lâmina da faca. Eu primeiro desenho com um giz onde deve ser marcado, e depois com uma talhadeira bem temperada eu faço pequenos cortes pra que eu consiga identificar essas marcas mesmo com a barra incandescente. E com a barra incandescente é óbvio que eu vou fazer os cortes usando a minha ferramenta de corte quente, e uma boa dica é sempre estar rodando a barra enquanto você martela, pra que o seu corte fique centralizado. Tira o corte quente da bigorna e é bom sempre dar uma limpada no corte usando a marreta, pra que na hora de forjar o formato da lâmina não tenha muitos contratempos. Eu vou usar aqui agora uma técnica que eu gosto muito, que é usar a minha bigorna como instrumento de medição. Eu sei que a faça da minha bigorna tem 10cm de largura, e esse é mais ou menos o comprimento que eu quero que o cabo da minha faca tenha. Então eu uso a faça da minha marreta pra demarcar, eu trago essa parte pra fora da bigorna e começo a forjar o sol que eu quero de comprimento da lâmina. Eu sei que a ideia ficou confusa, eu estou fazendo isso na madrugada do sábado para o domingo, domingo esse que inclusive eu vou postar o vídeo. Mas você viu o que eu fiz, se não tiver entendido, volto e assisto de novo. O que importa é que agora eu estou forjando a lâmina da faca, e o primeiro passo antes de forjar o formato dela é dar um pouquinho mais de largura usando a minha marreta de pena. E depois de dar um pouquinho mais de largura eu consegui imaginar o formato final da faca e percebi que tinha bem mais ácido do que eu realmente precisava. Então vamos usar de novo o corte quente. Pra quem nunca viu esse estilo de corte quente, ele fica realmente preso no hard, mas é só dar uma marreta nele que ele sai com bastante facilidade. Então dá uma limpada no corte, como sempre fazemos usando a face plana da marreta, e dá uma sopradinha na face da bigorna pra tirar a carepa que caiu, e volta a faquinha pra forja. E agora sim é hora de forjar o formato da lâmina em si, que é um formato meio que de adaga mesmo. Como se fosse a lâmina de uma lança, isso quer dizer que o afinamento, ou seja, a ponta da faca tem que ser centralizada, ela não pode ser torta nem pra um lado nem pro outro. E pra forjar esse tipo de afinamento eu sempre acho muito útil usar a borda da bigorna. E aí vocês podem ver como o formato da nossa faquinha está ficando, eu acho que está ficando bem legal. E agora eu vou forjar o formato da faca utilizando a minha marreta de ferreiro de 900 gramas, que eu também forgi aqui no canal, inclusive, do zero, a mão e sozinho. Se você quiser ver como foi que eu forgi essa marretinha aí a partir de uma barra de aço virgem 1045, o link vai estar no card e também na descrição do vídeo. E aí vocês podem ver como o formato da faca está ficando, eu acho que está bem legal e é hora de forjar o fio dela, os biséis. E pra facilitar esse forjamento eu virei minha bigorna, ao contrário, eu estou usando a minha ferramentinha de bigorna, o Anvil Block, ou a bigorna para bigorna. Eu forgi esse bloco aqui no canal e o link pra esse vídeo vai estar no card, se ainda tiver card sobrando. Se não tiver card, você pode encontrar o link pra esse vídeo na descrição. Essa ferramentinha já me ajudou a forjar as bochechas da marreta que eu forjei no vídeo passado, e agora está se mostrando muito útil pra forjar os biséis de lâminas, cara. Ela ser um pouco mais alta e ter uma face muito estreita, de modo que eu posso forjar na borda dela, é muito útil. E chegamos ao fim do forjamento do formato da faca. Eu forjei ela até muito próximo do formato final, que quer dizer que eu vou ter pouquíssima usinagem pra fazer, mas o que importa agora eu tenho que cunhá-la com a minha logo. E esse cunho que eu tô usando aí pra cunhar a minha logo na lâmina, eu fiz aqui no canal também, a partir de uma mola espiral. Não tem mais card pra colocar, com certeza, então o link pra esse vídeo vai estar na descrição. Inclusive eu falei besteira, que ele não era o último processo de forjamento, na realidade o último processo de forjamento é esse aí, que é fazer a abinha no anel da Kunai. Pra que ela não seja só uma faca com um anel feito de vergalhão, mas também seja um abridor de garrafa, o que é sempre um ótimo bônus, né? Depois de passar o dia sendo ninja e lutando contra as forças do mal, você pode usar sua Kunai pra abrir uma coquinha geladinha de noite, né? Mas enfim, finalizado o forjamento, vamos para o tratamento térmico. O primeiro passo é a normalização, que consiste em esquentar a lâmina até a temperatura crítica e deixar ela resfriar até a temperatura ambiente, coisa que eu fiz três vezes. E agora vamos para a tempra, eu acho que esse aço tem carbono suficiente pra ser temperado em óleo, então eu vou usar óleo diesel. Só porque eu gosto muito dessas bolas de fogo, olha isso. E com a lâmina já temperada, eu vou retirar o excesso de óleo dela e também é muito importante derrubar ela no chão. Tudo que você quer pra uma lâmina que acabou de ser temperada e tá dura como vidro é que ela caia no chão, pra que ela se estilhasse como uma xícara. Mas enfim, vocês viram aí que eu arranhei a lâmina usando um disco de desbaste, de esmeril. Eu faço isso porque eu preciso ver a coloração do aço, já que o revenimento vai ser feito na própria forja. No caso, já foi feito na própria forja, né? Porque né? O YouTube, vídeos, edição, passe de mágica. E essa aí é a coloração que eu tentei deixar, eu imaginei que o vermelho não deve ser de altíssimo carbono, então ele provavelmente não endureceu lá. Tanto assim, eu imaginei que o revenimento mais brando possível seria o ideal. E como vocês já bem sabem aqui, antes de começar a usinar a lixadeira de absolutamente qualquer coisa, eu gosto de escovar usando a escova de aço na esmerilhadeira pra retirar a carepa. São pouquinhos segundos ali, no máximo pouquinhos minutos de trabalho a mais, que vão te economizar bastante abrasivos, principalmente lixas. Pra você que, como eu compro lixas pela internet, é algo bem relevante a se aprender. Mas enfim, né? Como vocês já bem sabem também, eu não sou muito habilidoso na lixadeira, principalmente na usinagem de piséis à mão livre. Isso aliado ao fato dessa faca de cirufarra de um pedaço de vergalhão de ferro, que eu não sei qual é a liga, então com certeza não atingiu o potencial máximo do tratamento térmico do aço. E somado ainda ao fato de que eu provavelmente não vou usar essa faca pra cortar nada, e só pra abrir algumas garrafas de Coca-Cola aqui ou ali, eu me preocupei absolutamente 0% com o acabamento que ficaria nessa faca. Só quis que ela ficasse bastante afiada e também não ficasse com nenhuma carepa, porque eu queria ver o quão bem eu tinha forjado dela com esse formato final. E inclusive eu esqueci de dizer, eu comecei a fazer a usinagem dos piséis com a lixa grão 50, já também bem gasta, e agora eu estou fazendo a afiação da faca com a lixa grão 120 na lixadeira. Lembrando sempre, quando parar de usar a lixadeira, tira a lixa pra que ela não fique tensionada, isso vai aumentar a vida alta das suas lixas. Eu não sei se esse passo aqui é necessário, mas eu achei que seria legal dar uma limpada dentro do olhau da Kunai. Não bem no olhau, mas na abinha que vai servir pra abrir as garrafas. E pra isso eu usei a minha micro-retífica, que inclusive foi a minha primeira ferramenta, e eu usei esse bitzinho aí de desbaste cilíndrico pra fazer o trabalho. Com boa parte da afiação já tendo sido feita na lixadeira com a lixa grão 120, o trabalho na pedra é muito curtinho. Eu só começo no lado grosso, pra dar uma refinada na afiação que eu fiz na lixadeira, e depois passo pro lado fino da pedra. Lembrando que sempre que você for usar uma dessas pedras comerciais, é importante deixá-las debaixo d'água pelo menos uns 15 minutos antes de começar a afiação. E isso vai fazer com que ela afie melhor, e no fim das contas vai garantir mais vida pra sua pedra. Depois do lado fino da pedra eu vou usar um estrope de couro, que basicamente é um pedaço de madeira com couro colado em cima, e parte de polimento verde pra dar o acabamento no fio. E foi assim que a faca ficou, eu fiquei até que bem insatisfeito com o resultado, os biséis não ficaram os mais limpos possíveis, mas eu sinceramente não tô nem um pouco preocupado com isso. A faca ficou bem afiada, o anel ficou muito bem forjado, a minha logo ficou bem cunhada, eu acho que o visual no geral da faca ficou muito massa. Eu nunca achei que eu acharia o padrão de um vergalhão, de um ferro de construção tão bonito. Mas enfim meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike, de qualquer forma comenta aí embaixo porque gostou ou não gostou. Se chegou até aqui não se esqueça de olhar o card e a descrição do vídeo pra assistir os outros vídeos que eu recomendei ao longo desse vídeo aqui. E é por aqui que eu fico, valeu!